A Horda da Torre A Horda da Torre é uma vila romana situada no Conselho de Fronteira que em 1999 foi identificada no âmbito das prospecções para a Carta Arqueológica do Conselho e desde 2012 que tem vindo a ser escavada anualmente pelo apoio do município. O que foi a Horda da Torre? A Horda da Torre foi uma vila romana, eventualmente, na aparência semelhante a várias outras que se espalham pela região e pela província da Lusitânia, a área escavada. A Naldavia, nesta fase do ano nós temos sobretudo já muita prestação, mas ainda conseguimos perceber que muito provavelmente essas pedras existiriam aqui assim a fazer uma espécie de baia, uma espécie de eixo protetor daquilo que eram os limites da via. E lá ao fundo vemos cabeça de vidro que seria o ponto de passagem deste itinerário da Sulfúria onde a pendente é menos agradável. Portanto, é muito provável que esta ponte do século XVI seja a herdeira de alguma forma de atravessamento da ribeira que existisse aqui sim antes e, eventualmente, até um dia se fizer um estudo sobre esta ponte, que se consigam encontrar elementos construtivos reaproveitados que sejam o testemunho de algum tipo de construção anterior, eventualmente até um dia. para a partir do ordem da Sulfúria. Como uma profissão privada neste caso, não sei se são lembri aqui agora, particularmente se fiam com o larga mas Testemunho que sãoasta, professionalmente, amazes neamentos, sim, bem simples e preparo o domingo, o vidro da Sulfúria também bütün por exemplo. But in the prairie, we are full of locations in the state of the pavilion, and in the south, we are looking for another city in the city now, and the cityãn is the most miles of miles, we are going to take to the front of the pavilion and my office, and my office on here, and I have a house where I am going to fill the pot I am. All these are needed. so we can run a whole lot of pavilion. and it has limited to the pot. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.